O ano está findando e não há nada melhor do que externar isso em forma de gratidão a Deus. O Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da região norte do Maranhão, preparou uma vasta programação envolvendo jovens missionários e reunindo todos no maior parque aquático da Baixada, o Enzo Parque, em Pinheiro Maranhão. Reunir os jovens no movimento como esse é muito gratificante. Veio como a pessoa se predispõe a estar aqui conosco, fazendo um movimento maravilhoso como esse. Começou ontem à noite, estamos hospedados lá no Enzo. Tivemos aqui a agradecer a ajuda de quem nos ajudou a estar aqui nesse momento. E é maravilhoso. Não termina aqui, ainda tem muito mais nesse mega evento aqui da cidade de Pinheiro. A programação começou na sexta-feira com uma temática bastante sugestiva, agregando músicas, dinâmicas, louvores e a pregação do Evangelho, que é o principal foco dos jovens missionários. O Ministério Faces, outros grupos musicais e até jovens talentos também intercalaram o início do evento. São vocês? São vocês? São vocês? A programação foi marcada ainda pela grande caminhada, onde centenas de adventistas percorreram as avenidas de Pinheiro, desde a Praça São José, onde aconteceu a concentração, até a Praça José Sarney, onde teve o seu final. Durante o percurso, algumas paradas para apresentação de encenações, relacionadas a algum evento bíblico feito pelos jovens adventistas. E esse aqui é um momento único. A gente foi para o Camporim, da União Norte, e agora estamos aqui no Celebra da nossa área 2. E é gratificante trazer os meus jovens para cá, para servir a Deus. E assim a gente vai estar livrando do pecado e guiando no serviço. É uma experiência boa para todo mundo, para todo jovem, na verdade. Dessa oportunidade de participar. É uma emoção muito grande e eu acredito sim que esse é o povo de Deus, a gente está aqui firme e forte. O tema deste ano para o Dia Mundial do Jovem Adventista foi amor e ação. E na caminhada, os participantes traziam em cada grupo faixas alusivas ao amor do nosso pai e Salvador. É uma maravilha. A gente vê que todo esforço vale a pena. A gente pregar o Evangelho assim, ar livre, para essa população que ainda não conhece. Em especial o Ministério Jovem, a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas. Outros distritos, não só Cururupu, mas Mirizal, Santa Helena, Turilândia, Moção. E outros distritos estão aqui, é muito bom. Uma fila quilométrica de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia embelezar o sábado e alegrar o dia do Senhor com sua jovialidade. Foi muito emocionante e recompensador para todos. Traz uma vibração tão grande para nós, né, que não temos essa oportunidade de ver jovens envolvidos na tarefa de Deus. E estar aqui com essa galera aqui é grande alegria, é satisfatório, né. E a certeza que nós teremos mais jovens será lá no céu. A gente tem um ministério especial que é a pregação do Evangelho. E por isso a gente usa as pessoas, por exemplo, as que têm um hobby em comum. Elas se juntam com a gente para a pregação do Evangelho. Isso de modo. Isso de modo. Esse é o Ministério Adventista da Motocicchá e a MN. A mobilização dos jovens teve o intuito de direcionar eles para que sirvam as comunidades, ajudando e amando mais as pessoas. E que assim essa cultura se fortaleça e seja uma bênção dentro do ministério dele e fora também. Qualquer lugar que fala do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, eu gosto de estar. E quando eu vim para cá, que a gente foi se reunindo para fazer a passeata, que a distrital orou, eu senti, quando eu tenho uma oração assim, a presença de Deus, o Espírito Santo, tão maravilhoso, aquilo me renovou. Eu me senti assim, no além. É um momento maravilhoso, porque na verdade a música, ela expressa muita coisa que está dentro da gente. Então, quando a gente canta, principalmente para jovens, a gente manda uma mensagem. Então, essa música fala sobre amor, sobre amor ao próximo, sobre amor a Deus, que a gente tem que amar as pessoas além das aparências. Celebra Jovem foi feito justamente para isso. O jovem, reconhecimento do jovem por tudo que ele fez durante o ano. E nesse momento nós vamos compartilhar o amor de Cristo com toda essa juventude de Pinheiro, com todas as pessoas. Dizendo que o jovem adventista é um jovem alegre, um jovem que salva do pecado e guia no serviço, um jovem que tem saúde, um jovem que ajuda a salvar vidas no projeto Vidas por Vidas, no Caleb. Essa é a missão do jovem adventista, levar amor de Jesus. Para nós é um momento muito importante, é onde a gente vê os jovens realmente aqui dessa região, eles se juntarem e fazer o maior movimento adventista que já foi feito nessa região. As etapas de todo o evento foram cumpridas com sucesso, pois o objetivo maior é fazer com que os jovens não apenas escutem o sermão, mas que seja o próprio sermão. O amor não é um sentimento, é ação. Eu vejo um momento muito importante, porque a gente está lá mostrando às pessoas o amor de Deus, a importância que Deus tem nas nossas vidas, tentando repassar essa mensagem, para as pessoas se conhecerem Deus verdadeiramente, sabendo que Deus é um Deus amoroso, um Deus que tem compaixão com as pessoas, e tentando mostrar verdadeiramente quem é Deus. Obrigado.